Quem não gosta de filhotes? São tão fofinhos! Dá vontade de agarrar e não soltar mais, não é? No mundo perfeito, todos os gatinhos teriam uma casa pra chamar de sua. Mas infelizmente, não existem lares suficientes para todos os filhotes que nascem, e a grande maioria deles acaba indo parar nas ruas, passando frio, fome... A não ser que façamos algo a respeito disso. Gatos são animais extremamente férteis e se reproduzem com uma facilidade incrível. Uma gata entra no cio a partir dos 4 meses de idade e continuará entrando e saindo do cio a cada 4 semanas. Para você ter uma ideia, um casal de gatos pode gerar em um ano até 16 filhotes. Não parece muito, não é? Mas no segundo ano, esse número pula para 66 filhotes. No terceiro ano, já são um pequeno exército de 382 gatos. E aí, depois de 4, 5, 6, 7 anos, chegamos a incríveis 420 mil descendentes. É gato que não acaba mais. E qual a solução para evitar tantos gatinhos sem lar? A castração. Ao contrário do que muita gente pensa, castrar não dói. Durante a operação, eles são anestesiados e não sentem nada. No pós-operatório, os felinos sentem apenas um pequeno desconforto e muita carência. Nada que muitos chamigos não resolvam. Além de manter a reprodução sob controle, a castração ainda gera outros benefícios para a saúde e segurança dos gatos. O macho fica menos agressivo quando castrado, se mete em menos brigas e, principalmente, fica mais caseiro. Já a fêmea não dará aquele escândalo todo, típico de quando entra no cio. Os seus vizinhos agradecem. Adeus cheiro forte de xixi pela casa toda. Gatos e gatas castrados passam a fazer menos xixi. E o melhor, a urina perde aquele odor forte, ficando mais suave. Os machos castrados não têm chances de desenvolver câncer nos testículos, já que eles são retirados. Também são reduzidas as chances das fêmeas terem câncer de mama e ovário. Ou seja, castrar também é garantir que o seu gatinho vai viver ainda muitos e muitos anos ao seu lado. A única desvantagem da castração é o risco dos gatinhos ficarem obesos, devido às alterações de hormônios e ao novo estilo de vida mais sossegado. Mas para isso, existe Max Cat Castrados. Com a L-carnitina, Max Cat Castrados garante toda a nutrição que o seu gatinho precisa para se manter saudável e feliz. Viu só? Castrar é um ato de amor, pois gatinhos felizes são aqueles que possuem um lar, segurança, saúde e, claro, você. Miau! Miau!